Luizão! Boa noite, professora e turma! Sim, boa noite, Luizão, super educado sempre. Cassiano Possu, preço médio, próximo do 7MRV. Com esse follow-on, faz sentido participar para não ser diluído, mesmo que eu vá pagar a mais? E ele continua como subiu bastante, acredito que o follow-on não deve vir com desconto interessante. Então, olha só, a questão do diluído, eu tenho ouvido isso aí, e começa o burburinho para tentar botar pressão, o da MRV, fato, vai acontecer, eles estão sondando, mas começaram a falar também de outras operações, esse burburinho já vai fazer o follow-on, tentando empurrar o preço do curto prazo para baixo. A questão da diluição não é propriamente um problema, certo? O follow-on, como é que funciona? O follow-on, ele é problemático, ao meu ver, quando você faz ele por desespero, não tem um planejamento e cobra lá embaixo. Quem fez isso aí durante a pandemia foi a IMC, certo? A International Mil Company, a Mil 3. Aquela operação não tinha uma estrutura de capital muito boa, de modo que chegou num momento ali no meio da pandemia que estava precisando de caixa, mesmo tendo pego de forma desonesta, que eu considero desonesta, pelo menos, no PPP lá nos Estados Unidos, ainda assim precisava de caixa. Então, aquela operação que ela fez, ela acabou fazendo follow-on, cobrando troco de banana no meio da pandemia para levantar capital, e se não me engano ela teve que fazer outro já na sequência, com alguma jossa assim, mas foi bem negativo. Aquele movimento não me agrada. Naquele momento, vale a pena a ideia de o quê? Pô, eu vou entrar junto, porque dado que estão vendendo barato, e esse negócio não vai ajudar muito, eu deveria aproveitar aquele momento, a gente não estava comprando um ativo, mas se tivesse, fosse um ativo interessante, eu aproveito aquele momento para aumentar a posição. No caso da MRV, o ser diluído não é propriamente um problema, certo? Ela vai pegar um preço ali, que não é o auge que já bateu, não é um preço ó, incrível, mas não é um preço propriamente negativo, 11 e pouco reais, certo? Você ser diluído aí no caso, não é provavelmente negativo. Você vai ter uma participação menor em percentual de uma operação que é melhor como um todo. Então, eu não vejo provavelmente como problema, eles vão estar usando aquela captação, muito provavelmente para a expansão da, redução da alavancagem, expansão da operação, ou seja, você vai ter um pedaço menor, proporcionalmente, de uma operação que ficou consideravelmente maior. Então, eu vejo uma coisa meio elas por elas, eu não vejo propriamente a diluição como problemática, certo? É como ter, você tem hoje o pedaço maior de um Jetta e você vai passar a ter um pedaço menor de uma BMW. Então, assim, você entende? Não é propriamente negativa a diluição nesse caso. Então, eu não vejo a necessidade de maior alocação. Não acho que vale a pena, especialmente se você pegou bem ali no set, não acho que vale a pena a ideia de aumento de posição com base no fato do follow-on. Se é um interesse, é outros 500. E aí, focaria muito mais na pulverização e diversificação. Mas, pura e simplesmente para não ser diluído, não vejo sentido, certo? Você vai continuar com uma operação muito bem posicionada no preço. Se vier abaixo, você sempre tem a possibilidade de aumentar a posição mais barato. E ser diluído não é propriamente um problema. Você vai ver, sendo feito ali o follow-on, talvez tenha algum efeito de curto prazo com a pressão psicológica da galera aí. Mas não faz sentido. Logo, logo o ativo vai estar de novo. Ou vai se manter naqueles mesmos preços. Por quê? Porque você, quando você faz o follow-on, sim, você está diluindo quem está lá dentro, mas você está botando dinheiro para dentro, certo? O follow-on, ali no caso, é primário. O follow-on é o quê? É para captar dinheiro. Então, eu estou pegando um pedaço menor de uma operação que tem mais dinheiro sendo injetado. Então, não vejo como propriamente problemático ou movendo o ponteiro, assim. Não acho necessário. É uma decisão sua. Eu não faria esse aumento. Especialmente porque você está bem posicionado. Não faz sentido. Tem outros ativos aí chamando a atenção. Edux, por exemplo, que a gente entrou hoje, abriu com a disposição. Mas especialmente porque não é provavelmente um problema a forma que eles estão fazendo o follow-on. tá?